e agora o bicho como começa a pegar para ver o meu problema é que os servidores estão derrubados e qual o problema o problema é que o mesmo mesmo que eu pontue não vai sobrar em nada e vamos fazer esse teste de derrapagem pelo portão é só sair derrapando por aí tá nós três controles de crescer na liga aí não né Pelo amor para é só continuar derrapar derrapar e derrapar a um minuto e vinte que beleza Oi que beleza o teste de três controles de qualidade Eita eu já comecei a legal esse teste acontece o que acontecer não pare de derrapar tá eu preciso de gastar outra um já foi lá não para continua acho que vou gastar no mínimo duas protochaves e também se a sótico se a sótico vai elaborar comigo o pai sim não perca senão o bônus é perdido e para o que ser boa e aí eu acho que vai dar tempo de chegar E aí 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 quem disse que não vai aqui não daria E aí E aí e no mínimo E aí e caiu mas caiu atirando tá pelo menos eu peguei o que você já peguei os todos os controles de qualidade necessários e tem até o plano reserva para não tornar de maneira burra esse carro já que não porque vê que pareça ele também é viável no sangue 1200 e 1300 e agora o que nos aguarda com as propulsões 10 acionada oito nocautos e pegar os nocautos vai ser complicado e não e nenhum e em nenhum momento deu erro de sincronização e mas o mas usar três protochaves em apenas dois testes e isso vai ser vai ser complicado é capaz de até fazer uns testes em ovo e parar a segurar e a presença desse carro porque eu não vou deixar ele perder não eu vou tentar ganhar esse carro com todas as minhas forças possíveis a soma de todas as as forças é igual a zero por e pá e quebra ele para e vamos e como não é nocaute igreja então posso fazer essas coisas de boa e como as e as são as e as apenas fica esperto com o e com esquecer que estão estrategicamente posicionados e eu perdi tempo demais me quebrando e a falta só mais três nocautos ali tem e assim que ele tem um também e a tem dois é bom saber disso e vou pegar aquele do teto logo antes que de ruim e eu sei que é que aqui aqui tem um eu acho e não foi tapeado e o que susto e esse mapa é de boa quatro nais que eu tô agora 11 acho que tem 14 nesse teste com trângulos de qualidade de novo duas protochaves e esse é o lema do último laboratório queimar duas chaves em apenas um teste e se bem que no meu último vídeo minha voz saiu zoadaça vai aqui na rampa e olha moleque esperto a era aqui então não tinha necessidade de pegar aquele caminho é mas é assim que se tenta sobreviver aos e a reta final da pb e essa história sobre seu plano reserva e é um segredo e é o máximo que você vai conseguir pegar é 15 e tem que esperar a protochave recarregar e mostrar o fim desse teste eu tenho que fazer isso e agora que tá tudo certo acabando a 10 para lá o importante é que peguei os que se dá o controle de qualidade eu acho que são 20 testes seu não 20 testes não dá licença 25 que vocês que você encontra o máximo que você dá para pegar aqui é 15 e se não me lembra a memória que você tá ruim a gente 3 e no máximo 23 o total e 15 no máximo que você pode pegar em uma em uma só corrida a infecção tempo no ar no oito nocautos seguidos nossa é o setor oito invertido ou não acho que ainda setor oito normal não é invertido graças apesar do setor oito invertido ser mais chatinho ainda ai ai vai vira falta mais 3 isso é só não me destruir Pera aí, pera aí, pera aí Tem que fazer isso Depois um pouquinho disso Para, 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 para Meleca Vai ter que fazer tudo de novo Eu fiz? É Ainda bem E todos os crescimentos estavam do outro lado Eita, não consegui fazer aquele truque Um minuto de infecção Espera, qual que é outro? Ah, tá, tem por no ar Ainda bem que é só aqui E não se esqueça dos outros crescimentos, tá? E como eu estou infectado Eu vou conseguir Me distanciar bastante das vias Vira! Agora que eu não me distancio mais É que esse carro em derrapagem não é bom Ainda bem que não tem Q6 por aqui Porque isso sim seria bem apertado Apertado não, não Difícil de conseguir Não sei se vai dar certo Ah, deu sim Acho que é 15 também E mais uma vez Gastar duas protochavas de uma vez só Será que vamos fazer a mesma coisa? Voltar só quando estiver no finalzinho Já que Ninguém aqui quer ver repeteco É, tá certo Até o... peraí É 15 mesmo que você consegue É isso mesmo 15 Que saco, hein? Então até o finalzinho desse teste De novo Isso foi mais difícil do que pensava Quase que eu não consigo fazer essas missões É realmente difícil Fazer nocautes ilesos Sem se destruir Principalmente no modo infecção Mas ainda bem que depois de 15 Você só precisa de mais 8 Podia ser pior? Podia Quase que eu... Quase que eu tive que gastar mais ficha Bosta Até agora nada do motor elétrico Ótima caixa Caixa 40? Não, 43 Não, 47 Se eu não ganhar motor elétrico Até o teste 47 Eu vou ter que Upar o escapamento E agora lá vamos nós Espeitar esse tal teste Na guiana francesa Parece ser barra pesada E como sempre Eita, falta mais 13 Pra eu ganhar o carro Ah, quase 360 E aí E claro os nocautes Freia, freia, freia E como aqui não tem Baixaria de nocaute ileso Dá pra conseguir se focar melhor Ah, eu tô usando kit de digitonagem, tá? Por isso as vezes a velocidade muda de teste pra teste Para Espera a geral passar Para Não tá de nocaute Falta mais 4 Para, 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 para Só mais um Eita, tem esses carros aí pra atrapalhar Opa, é isso aí Vambora, vambora, vambora 4 Eita, mas vou perder aqui Aquecer Ah, não tem problema É aí um só salto? Não Para, para Vamos lá Não tem problema não 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 tem objetivo de ficar ileso Nada a parecer do tipo É só fazer 4 360 De boa Como quem não quer nada Outro segredo que há É você ficar calmo E frio Durante os testes Não deixe seu emocional Levar por perder Algum controle de qualidade Ou Ou Uma missãozinha Tipo Corredas perfeitas Ou Nocautes ileso Que são as mais difíceis Ou de corrida contra o relógio Eu sei que é difícil Mas é o certo a fazer Opa Aí eu vou tentar fazer uma coisa Muito louca Pode dar errado Tu voltou só para pegar o controle de qualidade? É Mas dá bem que também Ah é de novo Só dá para pegar 15 Em uma corrida só Isso é Se você cumprir todos os objetivos Objetivos secundários E pegar todos os controle de qualidade É fogo Gastar duas proto-chaves É apenas um teste Por isso eu estou demorando Bastante para soltar os vídeos Do último laboratório E vai acontecer aquilo de novo Que eu já expliquei Comparando aquele teste do Citor 8 Esse foi bem mais tranquilo De fazer o repeteco É porque não é infecção É corrida normal Sem pressão E se você fizer alguma coisa ruim Dá para consertar Tem que fazer tudo devagar e com calma Porque a pressa é inimiga da perfeição E agora uma prévia do próximo teste Será que tem corrida contra o relógio No laboratório 4? Foi só falar que aparece um Eita Corrida perfeita Ó Como estou com o aumentador e tudo Tomara que seja aqui Mesmo o teste do Arriner Russair Que você comece No porta-aviões Porque conseguir uma Única corrida perfeita Não é meu forte Se você bater em alguma coisa Já era Ah tá Eu conheço Pronto Era essa a parte que eu mais temia E é só não morrer Às vezes Desafios ilesos É fácil de cumprir O problema é quando tem trânsito Limite de tempo Boa Ah e aí Foi só isso Não pega a pirueta Vai que dá ruim Nossa Eu tive sorte de pegar uma corrida contra o relógio Pena que foi a última Deste laboratório E agora faltam mais 12 testes Meu Deus Que complicado E agora vamos ter que esperar Em vez disso Acho que eu vou trazer Só de 5 em 5 Porque esse DVD Vai demorar mais Bom O vídeo vai acabar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E também espero que Eu esteja ajudando bastante vocês A passar nesse laboratório Satânico Que parece satânico Mas na verdade nem tanto Se você fizer tudo com calma Direitinho Você passa Morou? Então Tamo junto Falou Tchau